E a Renata vai vir de biquíni. Não, eu não falei que veio. Vai vir sim. Vai vir de biquíni apresentar o programa. Se tudo der certo, o professor Tite vai viver um dia de operário no futuro estádio do clube. Já Tino, o tatuador, não prometeu nada, mas não escondeu a satisfação com a demanda dos últimos dias. A gente não pode deixar de ser profissional, né? Não é que eu não vá tatuar outros símbolos com o mesmo carinho. Mas realmente o do Corinthians é especial. Enfim, chegou o dia da grande final. E diante da situação inédita, muitos corintianos fizeram promessas. Outros, mais do que isso. Mas digamos que alguma coisa não dê certo na noite de hoje. E aí? E aí que a gente vai atrás dessa taça. Se não for essa quarta, vai ser uma quarta qualquer. Mas essa taça vem pro timão e depois que vem a primeira, meu irmão, não para mais. Então vira como um sonho. Mas pode ficar tranquilo, eu vou levantar como campeão na quarta-feira dessa taça, a gente vai ver. É, o jogo aberto se identifica com o torcedor. A gente assume aqui a torcida, ninguém esconde, não tem hipocrisia, não tem mentirinha, não tem meias-verdades. A gente fala o time que torce. Eu sou colorada, apostei no internacional, perdi. Faria um sacrifício pelo Inter. Nunca faria por outro time. O Denilson foi de Santos, achava que era o time mais forte. Não era a torcida, era um palpite mesmo. Perdeu, tá fora. Sobrou o Neto, que deu a palavra dele aqui no jogo aberto, em rede nacional. E ele não vai deixar de cumprir, eu imagino que ele cumpre todas as coisas. Então, será que o Neto vai raspar o cabelo? Vou ter a honra de pegar a maquininha zero no Neto? Xiii! Você acha que ele paga? Claro que paga, né? Tem que valer tudo pelo time do coração, não é? Como eu já tô ficando careca, então pra mim não teria problema nenhum não, mas... Então é o seguinte, vamos relembrar as apostas, os sacrifícios que o pessoal aqui da Band faria. Caso o seu time fosse campeão da Libertadores ou o time da sua preferência. Ai! É comprar uma 51 e dormir nessa jeca. Bêbado como um gambá. Se o Coencio for campeão, eu fico careca. E outra coisa, dos carecas que elas gostam mais. Hoje na hora do aterro, é dos carecas que elas gostam mais. Primeiro título do Cunho da Libertadores, claro, a gente faz qualquer coisa. Você cortaria esses cachinhos loiros? Cortaria, cortaria. Ó quem vai cortar, doutor Osmar. Você! Olha aqui, ó. Vou cortar as mexinhas do Birubiru, se o Corinthians for campeão da Libertadores ao vivo aqui no programa. Aqui é habilidade pura. Meu Deus, será que vai acontecer? Corintiano, vá sonhando, vá torcendo, vá valorizando o seu time, não é? Olha a expectativa total. Imagens belíssimas da Band, hein? Mostrando o Pacaibu. Olha só, o entorno, o bairro, o lugar que será o palco dessa grande final. E o Ronaldão trabalha com a gente. Ronaldo Giovanelli, que tem uma identidade muito grande com o Corinthians. Um dos goleiros mais respeitados da história do Timão. Virou repórter da Liga. Dá uma olhada no que ele fez. Bom, galera, aqui é o Ronald Giovanelli, o pessoal da Liga realmente doidou. Me convidaram pra fazer essa entrevista com o grande jogador do Corinthians, o Paulinho. Baita de um voluntão. Está se preparando pra jogar contra o Boca Juniors lá na Argentina. Nós vamos ter essa chance de conversar com ele e ver como é que ele está se sentindo, como é que ele está se preparando para esse jogo tão importante na sua carreira e na carreira do Corinthians também, tá certo? A Liga! É, menino, bom dia, bom dia. Fala baixo, fala baixo, que você tem um pata-plão, tá dormindo. Tá acordado já, tá cedo. O cachorro, o passarinho já tá todo no ar. A gente quer saber de você, como é que tá o seu dia a dia. Se isso abala, se isso te faz fazer outra coisa, te faz mudar o rumo. Raul, até o campo pra treinar, não tira essa tranquilidade, né? Não, não tira. Pelo contrário, eu até comentei com a minha esposa que eu sempre via o Boca jogando na bomboneira. Mamãe, hein? E era o sonho de jogar no La Bomboneira e agora tem oportunidade. Eu tive a chance, mas não fui muito feliz. Bate estrutas, me chutou a orelha. Bate estrutas. E aí, meu parceiro. Cara, vamos ser felizes, vamos comemorar junto. Se Deus quiser, vai ser isso aí. Vamos lá ver o treinamento, vamos seguir, vamos acompanhar o Paulinho de perto. Vamos lá, Paulinho. Você dirige bem, você tá com... Pode ficar tranquilo. E tem seguro? É, tem seguro, mas a família é grande. Paulinho, nós estamos saindo do seu prédio agora, gostoso, carrão, tudo bonito e tal. Mas não foi sempre assim, né? É, Ronaldo. O primeiro carro que eu comprei foi um p***. Cusado. E teve que ir pagando? Fui pagando. 60 vezes eu comprei o carro. É, meu filho. Ó, estamos chegando aqui já no CT. Dá uma olhada aí, ó. Sábado, tempo chuvoso. E a galera acompanha, Paulinho. Essa galera, hein? Fala da galera. É diferente, né? É, né? Eu achei demais, né? Chegamos aqui no CT agora, seu dia a dia com você. Você vai reunir com a turma ali. Aqui é o hotel. Aqui é o vestiário. Como é que vai ser agora? Tomar um café, né? Pra treinar bem. Senão, não aguenta, não. Tá certo. Você já tava treinando, já? Acho que sim. Chegou muito cedo. Com essa teta. Na minha época, eu dormia no carro. Ah, eu dormia no carro. Devemos aqui ver de perto o trabalho de vocês aí. Como é que tá esse coração? Como é que tá a preparação? Varias dificuldades. Grandes equipes. Somente o Santos. Que tem um jogador diferenciado que é o Neymar. Mas o sonho tá aí. Tá aí. Chegando. Tá chegando. Beleza, Jorjão. O que passa na cabeça do treinador Tite? No coração, na família. O que você... O que é um momento histórico, Tite? Não caiu a ficha ainda, a dimensão da coisa. Sério, não caiu. É a sétima Libertadores. Eu tenho duas como atleta, cinco como técnico. Cheguei numa semifinal perdindo os pênaltis e fiquei fora da final com o Grêmio. Agora passando e passando por adversários tão difíceis como foi o campeão da Libertadores, com o Neymar, com o Ganse, com toda uma equipe muito forte. Passando por Vasco, uma equipe também muito forte. Não caiu a ficha, sinceramente. Eu fico tão focado no trabalho que às vezes não dá pra gente olhar pra fora e dimensionar. Eu sei que é grande. Eu sei que é grande, mas o tamanho que isso aí eu ainda não sei. Você vai ver. Confesso que eu gostei do Ronaldo, o repórter. Foi muito bem, não é? E parabéns ao Corinthians também de ter deixado o Ronaldo gravar lá com os jogadores lá no CT. Parabéns. Bem lembrado, Ronaldo, que hoje deve estar naqueles dias de tensão, mas de felicidade ao mesmo tempo. Aliás, o torcedor palmeirense também tá assim, né, Denil? Você imagina, você que ganhou um título pelo Palmeiras, foi campeão estadual em 2008. Parece que não, né? Mas beleza. Ganhou sim. Agora, o time tá fazendo por hoje. Tá treinando até não poder mais pra tentar realmente superar o Coritiba. Não dá mais para ficar de braços cruzados. Está chegando a hora, Felipão. A caminhada rumo ao título da Copa do Brasil está na fase final. E diante do Coritiba, equilíbrio. Nada de deixar a bola cair. Eles vão vir aqui querendo ganhar e nós vamos fazer de tudo pra ganhar aqui em casa, diante da nossa torcida. E lá eles vão estar diante da torcida deles também. A gente sabe a dificuldade que é, que a gente vai enfrentar. Então, acho que vai ser duas partidas muito boas de jogar. Recuperado de lesão, Marcos Assunção está de volta ao time. Assim como Maurício Ramos, que também já treina normalmente. Valdívia pode voltar a ser titular e o único desfalque do Palmeiras é Henrique, que cumpre suspensão. E será que Felipão prepara novas surpresas na hora de escalar o time? Desculpe, mas essa pergunta eu não posso te responder. Você vai ficar com essa interrogação na cabeça. A final da Copa do Brasil é a primeira decisão do Palmeiras depois da aposentadoria do maior ídolo do clube. O goleiro Marcos agora engrossa a torcida do lado de fora do campo. Chegou a hora, né? Mas você tem que respeitar o Coritiba do outro lado, que é um time bem arrumado. Segunda final de Copa do Brasil. O Coritiba chega. Então é um time que merece respeito, né? Então tem que ser bem marcado também. Então o Palmeiras vai ter muita dificuldade, mas a gente acredita no bom resultado. Apesar do jejum de títulos, os jogadores negam que exista pressão. A chance de erguer o caneco tem sido fator motivante. A gente tem que estar emocionado por estar jogando uma final depois de 12 anos. Tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que estar solto. Para antecipar a concentração, o treino de terça-feira foi mais tarde. Só terminou quando a lua apareceu. E para os palmeirenses, ela veio cheia de esperança. Final da Copa do Brasil. Velocidade, o chileno desceu, bom, a bola à frente, soltou para Juninho. Se cruza, é a bola, deu para trás, bom, Nancy Valdivia, bateu. E o palmeirense, todo mundo ligado na grande final entre Palmeiras e Coritiba. Olho na bola, olho na bante. Solamento na boca do gol, fogo de cabeça, vai entrar. Gol! Marcos! 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 O nosso ao viver de inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Você é solvê aqui, na tela da Band. Opa! Está bem, Valdivia. Se São Marcos pede qual palmeirense que vai ter coragem de negar amanhã, nove e meia da noite, aqui na Band, o primeiro jogo da decisão. Ai, Denilson, de um lado palmeiro, de outro, Coritiba. Oxi! Mas olha, antes tem Libertadores, né? Boa dia, hoje em dia. Tô, ou citou com o final de Libertadores, final da Copa do Brasil. E o Boca, ai, o todo poderoso Boca, fez o seu treino, único no Pacaembu, promete surpresas. Ah, que isso. Eles já conheceram o gramado. Todo cuidado é pouco antes da grande decisão. Por isso, eles chegaram ao Pacaembu com proteção policial. E foram embora, evitando o contato com a imprensa brasileira. Só dá pra dizer que eles estavam bem descontraídos. Pareciam tranquilos. Até que uma voz, bem ao fundo, chamou a atenção. Mas o clima piorou com os rojões atirados pelos corintianos de fora para dentro do estádio. Os jogadores argentinos não ligaram pra nada disso e continuaram trabalhando normalmente. Apenas uma atividade leve, aquilo que a gente conhece no Brasil como um rachão. A única exceção foi o lateral roncalha. O autor do gol em La Bombonera apenas correu em volta do campo. Ele está vendido para a Fiorentina da Itália. E segundo o informo Boca, já está impedido de atuar com a camisa azul e ouro. Mas este sorriso não parece demonstrar preocupação. Será mesmo que não joga? A mim, o que me disseram é que há um 95 que não. Ou seja, que há um 5 que sim. O que aconteceu foi o seguinte. Roncalha não tem mais contrato. Não sei se ele cubre o que eles querem. Porque Roncalha já tem o contrato arreglado com Fiorentina. Mas você pode estar perguntando. E o Riquelme? Esse aí foi um caso à parte. Ele não participou da brincadeira de roda. Aliás, deu poucos toques na bola. E este aceno foi quase por obrigação. Riquelme, em todos os partidos, não só na final, é um jogador especial. Vocês também o devem conhecer. Mas, bueno, ele tem muita experiência e sabe que estes partidos não tem que estar a mil, mas tem que estar tranquilos. Fato é que o Boca Juniors, seis vezes campeão da América, está outra vez no Brasil. Por aqui ganhou três Libertadores só na última década. Palmeiras, Santos e Grêmio foram as vítimas. E o Corinthians não quer virar estatística. E daqui a pouquinho o Romarinho vai estar aqui no programa, hein? Ao vivo, vou mostrar, hein? Aliás, está tudo pronto, está tudo armado, mas um fator desequilíbrio preocupa em muitos corintianos, viu? Juan Román Riquelme. Ai, meu Deus. Vai começar a decisão. Vai começar a decisão da Libertadores 2000. Lá vai ligar, minha atenção, gol do Boca. O Boca é campeão da Libertadores da América no Moroni. O Marjel realmente está inconsolável. A notícia não é tão velha assim, se você parar para lembrar quem foi o protagonista do Boca Juniors nesta ocasião. Doze anos se passaram e a gente continua falando do mesmo cara. Juan Román Riquelme segue como principal preocupação no Boca Juniors. E a gente está aqui para tentar entender o que ele tem de tão especial para sobreviver por tanto tempo na memória dos brasileiros. Como para Riquelme, bueno. Bueno, pero que si, pero que no mucho. E não há expressões em espanhol suficientes para responder essa pergunta? Procure-se algo do tipo no dicionário português também. Características a gente busca. Observações a gente faz. Dados estatísticos a gente tem. Mapa de calor a gente tem. É uma série de aspectos. Agora, a organização e o aspecto de criação, ele passa bastante, sim, pelo Riquelme. O jornalista argentino disse que se Riquelme joga bem, como costuma jogar com os brasileiros, o Boca tem muita chance de ganhar. O hermano aí lembrou bem que o Riquelme adora arrebentar contra os brasileiros. E o palmeirense pode dar as mãos para o gremista, porque os gaúchos também não esquecem de uma final contra o tal do Juan Román, marcando dois gols na decisão da Libertadores de 2007. O que falar da representatividade de um cara que esteve em três dos sete títulos do Boca Juniors de Libertadores? Esse jornalista nos explica que Riquelme é o emblema do Boca, o jogador que mais ganhou na história do clube e que nos últimos anos, além de ser o maestro da equipe, se tornou uma espécie de técnico dentro de campo. Esse outro fala da inteligência de Riquelme, quando menos se espera, ele muda uma jogada. Aí você pensa, é uma unanimidade essa maravilha de Riquelme, quase uma entidade argentina? Nada disso. Sem muito sucesso, com a seleção também se notabilizou pelo seu estilo fechado, pelo seu lado temperamental e pelos atritos com ícones do clube. É uma pessoa muito polêmica, tem muita gente a favor e muita gente em contra. É uma pessoa que não tem termo e não me deu. E para quem está contra, perguntamos. E aí, e o Riquelme vai fazer o quê? É um jogador que a gente não pode deixar pensar, não pode deixar livre, né? Então, quanto menos a gente diminuir a posse que ele vai ter no campo, com a bola vai ser melhor para a gente. Então, é tirar o espaço, é tirar o espaço, não dá espaço mesmo. E, consequentemente, tirar o espaço dele na história dos brasileiros, porque já estamos cheios de imagens de arquivo de desolamento causado pelo exterminador de brazucas, Juan Román Riquelme. Será que ele ainda tem fôlego para aprontar? Depois do intervalo, mais uma matéria muito especial da decisão da Libertadores, para torcedores do Corinthians, para aqueles que estão secando também, vale a pena esperar um pouquinho. Tem charge do Anima Tunis. Nossa, está muito engraçado, está muito bacana. E a presença ao vivo do Romarinho aqui no Jogo Aberto. Você tem uma dessa em casa? Nem sabe o que é isso aqui. Oh, meu Deus, isso aqui é uma filmadora. Você não tem uma filmadora? Eu não acredito que você não tenha uma filmadora. Não, filmador e mais seis outras funções. Corre! Corre para o seu telefone. Você vai ter agora sua TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil, sem pôr a mão no bolso para nada agora. E o primeiro boleto bancário, ó, deixa eu pensar, para daqui a três meses, 90 dias, combinado? Então, manda bala. Quem ligar em até cinco minutos, ganha, ó, R$ 200,00 de desconto na hora, entrega de graça em qualquer lugar do Brasil. E essa parcela de R$ 79,90 vai sumir daqui. R$ 29,90 para você agora, combinado? Ó, gostou? Menos de R$ 1,00 por dia, primeiro boleto para daqui a 90 dias, R$ 200,00 de desconto na hora e nem a ligação você vai pagar. Não tem que pagar frete, nada não. É ligar e receber em casa. 0800-777-7000, o Brasil inteiro liga. Mas depois de cinco minutos, o Brasil inteiro perde esse desconto. Então, liga agora. 0800-777-7000, menos de R$ 1,00 por dia, trimestrais, boleto bancário e a primeira? Só para daqui a 90 dias. Tem que ligar agora. 0800-777-7000 e ela é 7 em 1. Agora eu vou te contar o que ela faz. Presta atenção, além de filmadora, ela é câmera digital de alta resolução, gravador, webcam, pendrive, MP3, MP4, vai com controle remoto, com fone de ouvido, tá vendo aí? Bonitinha, né? Olha, sem entrada, entrega gratuita, trimestral no boleto bancário para 90 dias. Você ganha R$ 200,00 de desconto na hora. Presente, surpresa, o que mais você quer? Eu só quero que você liga e aproveite. Então, 0800-777-7000, não ligo ainda porque liga que ainda dá tempo. Cinco minutos, manda bala. 0800-777-7000. Nesta sexta. Pânico na Band. O show não pode parar. Nesta sexta, 10 da noite. Pânico na Band. Últimos dias da promoção Ganha Ganha Ibe. Ah, até nosso garoto propaganda aproveitou. Olha ele aí. Hidrojato. Papaterra. Raia. Iluminação subaquática Abilux. Ombrelone bambu. E base para ombrelone. Falei para vocês que essa promoção da Ibe era um sucesso. Piscina. Sombra, né? E água limpa. Promoção Ganha Ganha Ibe. Aproveite. São os últimos dias. Até 16 de julho. Ibe, a sua piscina. Deixe o resto para depois. Agora é hora de Peugeot. Peugeot 207, só R$ 29.990. E ainda taxa de 0,89. E 408 automático, só R$ 58.500. E taxa zero. Sabe como eu fiz para convencer o meu pai a assinar o UOL? Falei que tem o melhor conteúdo da internet, antivírus, suporte técnico que resolve e mais um monte de coisa. Mas o que eu queria era navegar na internet que não é boa. E pô, o UOL tem diversão pra caramba. Sala de bate-papo, jogos online e o clube de vantagens que deixa tudo mais barato. Afinal, minha mesada não tá lá nessas coisas. Pronto, assinei. E assinha? Espertinho. O UOL, eu assino embaixo. Faça como o Paulinho. Assine já. Planos a partir de R$ 9,90 por mês. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa sua família. Avisa seus amigos. Avisa todo mundo. Avisa que amanhã na Casas Bahia tem notebook positivo 3D, 4GB de memória e HD de 500GB por R$ 129,90 mensais. Leve multifuncional e óculos 3D. Avisa lá, avisa lá, oh, oh. Celular desbloqueado Nokia com touchscreen, dois chips e câmera por R$ 299,00 à vista. É amanhã. É só na Casas Bahia. Avisa lá, avisa lá, oh, oh. O banco das melhores taxas é também o maior incentivador do esporte brasileiro. Caixa. A vida pede mais que um banco. Eu não desisto. Não desisto porque sonho em trazer o único troféu que falta pra gente. E não desisto porque sou brasileiro e acabei de começar. Por isso, eu uso Ricksona. Um desodorante que não desiste de mim. Jogo aberto. Oferecimento. Caxaca 51. Torcer na paz. I-51. Uma boa ideia, puxa outra. E New Center. Tudo em material de construção. Centro Torre Jaguaribe. E se você é daqueles que sabem aproveitar o tempo e no intervalo do jogo já conseguiu ir ao banheiro, pegou mais uma bebedinha e ainda zoou seu amigo sofredor, já sabe que na hora de comprar material de construção, o lugar certo é a New Center. Agilidade, preço baixo e a maior variedade de produtos com melhor atendimento na cidade. Quem não perde tempo já sabe. Para construir ou reformar tem que ser New Center. Centro Torre e Jaguaribe. De segunda a sexta, dia a dia. Pessoal, queremos fazer o dia a dia dos paraibanos ficar ainda mais gostoso. Matérias especiais sobre a gastronomia do Brasil e do mundo. Convidados ilustres com receitas super saborosas. Mais sabor e alegria nas manhãs da Paraíba. Para alegrar o seu dia a dia. De segunda a sexta, oito da manhã. Aqui na TV Clube de João Pessoa. Por que não trocar seu guarda-roupa antigo? Ele não vai ficar atrás de você para saber se você arrumou outro. Engrave teu amor. Minha porta estará sempre aberta. Por que não trocar a sua TV? Ela não vai ligar às quatro da manhã para ouvir a sua voz. Tenho saudade dos tapias que me dava. Por que não se separar do seu fogão? Ele não vai pedir pensão alimentícia. Nosso fogo apagou. E a sua geladeira? E me desfriou a mão. Não vai chantagear você. Desapega, né? Bota fora ensinuante. Descontos para você trocar tudo. Corra! Jornal da Band. Segunda a sábado, sete e quinze da noite. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa sua família. Avisa seus amigos. Avisa todo mundo. Avisa que amanhã na Casas Bahia tem multiprocessador Filco 3 em 1, processador, liquidificador e espremedor por apenas R$ 59,90 mensais. É só isso mesmo. Avisa lá, avisa lá. Avisa que amanhã tem liquidificador Valita por apenas R$ 79,90 à vista. É amanhã. É só na Casas Bahia. Avisa lá, avisa lá. Jogo aberto. Oferecimento, quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. Promoção Ganha Ganha Iggy, a sua piscina. Cristal, o melhor plano para hoje. E Sedex, sua encomenda chega mais rápido do que você imagina. Atenção Ganha Iggy, a sua piscina. Tite, obrigada. Você liberou o Romarinho pra gente, o nome mais comentado, não é, durante a semana. Romarinho, chega mais aqui comigo. Bom, só queria agradecer aí o Tite, sair da concentração, só pra mandar um recadinho aí pra Fiel. Aí, Fiel, eu vou decidir hoje. Vai, Corinthians! Esse é o vigarista completo. O que que é? Esse é o vigarista completo. É, agora é a vez da nossa chat, pra dar risada, pra descontrair, pro clima ficar melhor ainda, pra... Decisão, né, Romarinho? Já tô com cheiro, já. Professor, tá chegando a hora. É verdade. Você não está sentindo uma tensionabilidade? Eu não. Por que não? Porque eu não sei o que quer dizer essa palavra. Hoje vamos ser campeões. Estou com muita confiançabilidade. Mas a torcida está preocupada porque o Boca joga bem fechadinho. Não tem problema. Eles com a boca fechada e nossa torcida de boca aberta gritando. É, campeão! Precisamos ganhar o jogo. Se for para os pênaltis, é muito sofrimento. Já pensou a gente servir sem virto? Os antes vão zoar a terra. Nem pense numa coisa dessa. Só disse para o caso de ser aquele Jim que a bola não quer entrar de jeito nenhum. Aí eu entro, peixinho. Entro e põe a bola pra dentro. E o que você tá fazendo aqui? Mandei te blindar dentro do quarto. Eu driblei os seguranças. Doutor? Ei, ei. O que é isso? Só uma simpatia. Nada pode dar errado hoje. Nada! Doutor Osmar tá confiante mesmo. Uma ótima decisão pra todo mundo da Libertadores. Agora é debate por aqui. Eita, meus compadres e comadres! O Pastor e o Profano estreia o novo espetáculo e lança o mais novo DVD. Só serão duas únicas apresentações. Pastor e o Profano em um São João Maior que o Mundo. Nesta quarta e quinta às 21 horas no Teatro Santa Rosa. Pastor e o Profano em um São João Maior que o Mundo. Informações 8829812. Apoio! Vem aí! A maior cobertura que o Brasil já viu. Eleições 2012. Cobertura sim, só na Band. E aqui, na TV Clube. Tá na Clube, tá bom demais! Eleições 2012. Eleições 2012. Oferecimento. Execute negócios imobiliários. Valorizando nossa terra e nossa gente desde 1989. Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. Nota! O juiz da 76ª Zona Eleitoral da Capital, visando reprimir o abuso do poder econômico e apurar a responsabilidade de crimes eleitorais na campanha eleitoral municipal de João Pessoa, vem colocar à disposição do povo em geral o Disque Denúncia, através do número 3512-1043 da Justiça Eleitoral. Se você conhece pessoas, cabos eleitorais ou líderes comunitários que estejam em seu bairro ou comunidade dando, oferecendo ou prometendo dinheiro ou qualquer outra vantagem para obter voto em favor de candidato às eleições municipais, ligue para o Disque Denúncia, informando o nome dessa pessoa, seu endereço e do candidato favorecido. E ainda, se tem conhecimento de postos de gasolina abastecendo veículos mediante autorização de partidos ou candidatos, informe ao Disque Denúncia, através do número 3512-1043. Fotografias e vídeos podem ser entregues na Secretaria do Fórum Eleitoral, localizada à Avenida Odon Bezerra, 309 Centro. Sua identidade será mantida em sigilo. Eduardo José de Carvalho Soares, juiz eleitoral. Começa agora, o Aquina Clube, com Vitor Freitas, detomando as almas sedosas. Que ré! Agora tem isso, mudaram a entrada, foi. Oxê! Quer um frouxo? Não, não tô frouxo não, é novidade, né? É que cada dia uma novidade. Boa tarde, minha Jô Pessoa, grande Jô Pessoa, minha Campina Grande, grande Campina Grande e boa tarde, minha Paraíba. Estamos chegando para o nosso encontro diário com o resumo dos fatos policiais que marcaram o nosso estado. O dia a dia das comunidades e a ronda policial no espaço aonde você tem voz. É o meu, é o seu, é o nosso aqui na clube e vai mostrar no programa de hoje. O deficiente auditivo é assassinado em Santa Rita. De acordo com a polícia, ele foi morto, foi morto. Acredito que o crime possa ter sido encomendado para matar o casal e ao chegar no local identificar duas pessoas do sexo masculino e feminino e abrir fogo contra essas pessoas. Vindo a óbito aí o Jail e a sua genitora ficar ilesa em virtude de ter se livrado da situação. É rapaz, e o bicho estava solto na noite de ontem, tarde de ontem, né, noite, madrugada e ainda no comecinho da manhã de hoje. Em menos de duas horas, outro assassinato foi registrado em Santa Rita. O segundo homicídio da noite desta terça-feira em Santa Rita aconteceu aqui na rua Dom Pedro II por volta das sete horas da noite, já no bairro do Renascer, em Cabideiro, um homem e uma mulher foram assassinados quase na mesma hora. A polícia acredita que o primeiro crime tenha sido o de Francinaldo Medeiros, de 28 anos, e a cerca de 100 metros o segundo crime. Maria Eliane Barroso, de 45 anos, foi executada dentro do seu fiteiro. É, e pelas características dos dois crimes, me indica que foi crime de vingança, viu? A gente vai falar mais sobre isso. Olha só, Operação Peseu. Dois detentos são transferidos do PB1 e dois para presídios federais. A movimentação é grande aqui na frente do presídio do PB1 em Jacarapé. Além de helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, várias viaturas também, homens da Polícia Militar do Choque, todos na expectativa pela transferência de 10 presos. Essa operação recebeu o nome de Perseu 12. Polícia intensifica rondas no bairro dos Novaes e apreende duas adolescentes com munição de armas de grosso cabelo. Calibro 12, 38, inclusive esse calibre menor aqui, eu não sei do que se trata, e esse celular, essa pochete. E nessa mesma viatura tem duas menores jetidas, uma de 16 e outra de 15 anos. E ainda, sua participação ao vivo através do 4009-5545 ou no Twitter, arroba TVClubePB. É você ligando, tweetando, participando, metendo o pau, porque aqui é assim. É o caçorro amarrado, o pau comendo e o louco dentro do treino. Vamos lá. Começando, eu quero agradecer mais um dia a você aí de casa por estar do outro lado, não é? Acompanhando o nosso programa, contando com essa audiência cada dia crescente. Muito obrigado mesmo a você. Obrigado principalmente a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando com você, trabalhando com essa equipe maravilhosa, pessoal aqui debaixo, a galera lá de cima. Muito obrigado mesmo, tá? E vamos começar, hein? Homem com deficiência auditiva foi executado a tiros na frente da mãe em Tibiri 2 e Santa Rita. Pelos primeiros levantamentos da polícia, Jailton Rodrigues Palmino estava no lugar errado, na hora errada. E deve ter sido assassinado por engano. Que absurdo! Já pensou, minha gente? Deixa eu ver aqui, na clube. Executado na frente da mãe, o deficiente auditivo de 28 anos pode ter sido morto por engano. Segundo a polícia, Jailton Rodrigues Balmino não tinha antecedentes criminais e nem envolvimento com o tráfico de drogas. Essa pessoa que veio aqui com o seu filho, que acabou sendo morto, vinha trocar um cadeado, um cadeado do portão, porque tem informações que essa residência estava sendo invadida. E ao chegar no local, as coisas estavam mexidas como que alguém tinha saído rapidamente do local. O que reforça a tese pra gente de que o alvo não seria o Jailton e a sua genitura que aqui estavam presentes. E sim esse casal que teria saído da residência às pressas. Outra pessoa também foi ferida. José Ferreira da Silva, 47 anos, foi alvejado com um tiro no braço. Os acusados estavam em uma moto. A informação dá conta de que uma moto preta teria chegado no local, efetuado o disparo e ser evadido. A polícia segue com as investigações. Até o momento, ninguém foi preso. É, pois é. E segundo informações, ele tinha ido cobrar foi o aluguel junto com a mãe dele. Porque essa casa aí, era da mãe dele. A bichinha até ficou aperreada. Não é? Porque os tiros, por pouco, não acertaram a mãe do jovem. Ainda pegaram de raspão, se não ligando no braço e nas costas. É uma infelicidade, né rapaz? É aquela história, a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado. Oh meu Deus. E não para por aí não, viu? Menos de duas horas depois, outro homicídio foi registrado em Santa Rita. Um homem, identificado apenas por Dorival, foi executado a filhos. E a polícia já sabe quem é o suspeito e está no rastro do rapaz. Aqui na turma. O segundo homicídio da noite, desta terça-feira, em Santa Rita, aconteceu aqui na rua Dom Pedro II, por volta das 7 horas da noite. Onde, nesse local, exatamente próximo a esta árvore, o Dorival, de 37 anos, a vítima, estava aqui. Quando um homem de moto o chamou, se aproximou e atirou contra ele, que caiu morto aqui na rua. Podemos observar que está lavada aqui a calçada, que tinha o sangue, o rastro de sangue. Conversamos maiores detalhes sobre este crime com o delegado Valdélio Lobo, que deu maiores informações, que inclusive já tem o nome do suspeito de ter atirado contra o Dorival. De acordo com a irmã da vítima, a vítima telefonou para o assassino, avisando que ele estava na lista para ser morto por uns elementos aí. Então ele veio aí, ele avisou, o René, que foi o que assassinou o rapaz, foi em casa e se armou e chegou e atirou nele. Simplesmente, Deus dispara e matou o rapaz. A família está muito abalada com o que aconteceu, porque o Dorival, de acordo com os familiares, era um homem de bem, trabalhador e que não tinha nenhum envolvimento com crimes. Imagens de Cláudio Macaxeira e Jerônimo Ferreira para o Aqui na Clube. Vocês ouviram o que o doutor Valdélio Lobo, o delegado, falou, né? Existia uma lista com o nome de pessoas que estavam para ser assassinadas. E aí existe um desencontro. Aí, Madrinha, quer que a senhora me ajude para a gente entender esse fato. Por quê? O Dorival, antes de morrer, ligou para esse René, né? Será que é o nome dele? Parece o René, o nome dele. René. Dizendo que iam matar ele, né? René, ó, teu nome está na lista. Agora, que lista é essa? Como é que esse rapaz não tinha envolvimento? As primeiras informações que chegaram seriam de que ele não teria envolvimento com a criminalidade, mas ele sabia da existência da lista. E aí ele ligou para o René. E segundo informes, o René voltou, foi em cada momento de roubo, voltou e matou o rapaz do Dorival. Os turcos estão matando, né? Veja, o cara foi tentar salvar o outro, né? Dizendo, ei, meu irmão, teu nome está na lista. Aí o cara disse, segundo informações, eu não, quem vai é tu. Ô, meteu o tio em mim. Misericórdia. Ó, daqui a pouco, você vai ver todos os detalhes da transferência de 10 detentos, considerados de alta periculosidade, do Complexo Penitenciário de Segurança Máxima, Pb1 e TB2. Um forte esquema de segurança, que até contou que o helicóptero foi utilizado para levar os presos ao Rio Grande do Norte. Tá? Mas se você quiser saber todos os detalhes sobre essa operação, você fica ligado aqui no programa. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Tá certo? Vamos continuar. Já temos o nome completo do homem assassinado no início da noite de ontem em TB2, Santa Rita. O Dorival, que eu tinha falado. É Dorival Ferreira de Moura, de 38 anos. A polícia está em diligências para tentar prender o acusado conhecido por Renier. Não é esse que teria recebido a ligação do Dorival, dizendo, Renier, teu nome tá na lista. Aí, pelas informações, não é, disse eu não, quem vai é tu. Mas informações sobre esse assassinato, quem traz é Rodrigo de Luna. Não é agora, madrinha? Aqui da clube. Vitor, esse crime está praticamente elucidado. As investigações conduzidas pela polícia civil, parceira com a polícia militar, já levantaram o nome de um homem e também quem seria esse homem e a motivação desse crime, que é inclusive, delegado Valdelio, um homem conhecido já aqui da região como sendo quase um assassino em sério por aqui. É, na realidade, há uns 20 dias ele é suspeito de ter praticado dois homicídios em sequência. Um em Berterlande, logo, 40 minutos após, na rua 3 de maio, próximo onde ele assassinou o Dorival. E qual teria sido a motivação desse e dos outros crimes também que ele comete? Olha, informação escolhida de que o assassino estava achando que o morto estava armando contra ele. Mas tinha um laço familiar, que a irmã do Dorival era casada com o tio do assassino, que é conhecido por Renier. E aí esse Renier continua foragido, mas a polícia está no encalço tentando localizar. Olha, no local a gente descobriu. Inclusive, pessoas que assistiram ao crime informaram o nome. Apenas ele estava incapacitando, mas era conhecido da família e foi informado. Ele, depois, após o crime, ele ainda voltou, passou em frente à residência duas vezes. Eu saí no encalço dele, infelizmente não consegui localizar para prender ele. Mas chamei a P2 e pedi empenho. Até agora ele não foi preso. Mas a gente tem certeza que ele vai ser logo, logo preso. A gente confiou no trabalho da polícia civil, da polícia militar. E a expectativa é de que esse Renier seja, pelo menos, parado aí, freado, para que outros crimes não aconteçam. Rodrigo de Luna, parou aqui na clube. Ok, Rodrigo. Muito obrigado pelas suas informações. Pois é. A polícia, como vocês bem ouviram já, a segunda sessão da polícia militar, que é a P2, que os caras são, tudo na queda, viu? Já estão procurando aí, já estão no rastro. E aí, com mais um tempinho, a gente vai noticiar a captura, não é, do Renier. E apoio. Que é o principal acusado de ter assassinado o outro rapaz, o Dorivan. Tá? Parabéns aí, nossa polícia militar e a polícia civil também. A polícia está trabalhando para tentar descobrir os autores de dois assassinatos que ocorreram quase na mesma hora no bairro Renascer, em Cabedelo, no início da noite de ontem. É sobre isso que eu queria falar. Primeiro, mataram segurança. E, segundo informações, era um homem de lei, não tinha passagem pela polícia, não tinha sofrido ameaça, pelo menos que alguém soubesse informar. E com poucos minutos depois, numa curta distância de tempo e distância de espaço, não é? Também assassinaram uma dona de um bar. Vamos assistir primeiro a matéria. E na volta eu vou querer que vocês raciocinem junto comigo para ver se a gente consegue botar o nosso pensamento na mesma linha, tá certo? Rafael Leite, aqui na curta. Mistério. Dois cidadãos de bem assassinados praticamente no mesmo instante. A polícia acredita que o primeiro crime tenha sido o de Francinaldo Medeiros, de 28 anos, morto com vários tiros. Inconformada, a mulher da vítima não soube dizer o que aconteceu, já que o segurança não tinha vícios e nem inimigos. Estava pescando, ele acabou de chegar, deixou o carro aqui, estava aqui. Não, não sei não, estava dentro de casa. Você não tem nem ideia, ele tinha inimigos? Não. Porque não era usuário de troca. Não. Pai de família, até a filhinha, por cinco anos. No local foram encontradas várias munições deflagradas. A polícia busca pistas dos criminosos, mas no que depender dos moradores, isso não será um trabalho fácil. O pessoal disse que era tiro com força. Agora, para dizer, ninguém disse quem foi, ninguém viu nada aqui. A gente conversou com a esposa da vítima, dessa primeira vítima, e chorando bastante, ela disse que não sabe o que teria acontecido. Já que o esposo é um rapaz trabalhador, não tem passagem pela polícia, o senhor confirma isso? O senhor quer dessa região? Exatamente. Fiz uma consulta através do CIOP, informaram que ele não tem passagem alguma. E a cerca de 100 metros, o segundo crime, ainda no Renascer Treza, em Cabedelo. Maria Eliane Barroso, de 45 anos, foi executada dentro do seu fiteiro. A mulher foi surpreendida a tiros e morreu sentada. O marido que presenciou o caso, contou que a funcionária pública era benquista na região e que não consegue enxergar motivos para tamanha brutalidade. Quando eu vim só um tiro, quando eu vim, eu tiro para esse cara, por aqui, por cima da linha. Quando eu vim, é... na cadeira que eu estava morto, não. Mais de um dia? Assim, nos quatro, uns quatro ou cinco. Ainda não se sabe se os casos têm alguma relação. É... mas acompanham junto comigo. Por isso que eu queria que vocês assistissem a matéria primeiro. Veja só. No primeiro caso, no caso do segurança, Tem uma imagem que, se a gente puder recuperar, madrinha, ela é quase no final do primeiro caso. Não é? Tem uma bala intacta. Uma bala de revólver calibre 38. Certo. Quando estiver no ponto, pode me avisar que a gente... Eu vou me alongar um pouco nesse caso. Deu tempo de quem matou recarregar o tambor da arma friamente e continuar atirando no segurança. Que absurdo! Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a munição intacta. Certo? Essa munição caiu, possivelmente, quando o assassino recarregava a arma. No local também foram encontradas cápsulas de pistola 380. Então, não tem como esse cara ter sido morto por engano. Tudo leva a crer... Quero que vocês raciocinem comigo Que esse crime Veio com o endereço certo. Quem matou Sabia Quem queria matar. Vamos pro segundo caso. O caso da dona do bar. O marido dela Estava na sala Quando mataram a mulher Ora, se o crime Não tivesse Um alvo certo Vocês vão de concordar comigo De que os bandidos teriam matado também o marido dela E no entanto Fizeram o serviço Mataram só ela Veja A quantidade de disparos Que cada vítima recebeu Foram... Madrinha, me confirma aqui Foram oito tiros nela Não foi que pegaram nela E parece que foram oito tiros nela E quatro nele Mas as informações Foram de que Foram efetuados 15 disparos Contra o segurança E 13 contra ela Tudo leva a crer Que seja Crime de vingança Ela também Já foi cozinheira Do CEA Mas talvez isso não tenha Muita... Muita ligação Com o caso Tudo leva a crer Que um crime Esteja interligado ao outro Que foi com o endereço e os dois crimes de vingança É em cima disso É claro Com certeza Você quer ter uma TV por assinatura? Você quer? Claro que eu quero Eu já tenho Eu já tenho Eu sou mesmo Quer pagar pouquinho? Claro que você quer E ter imagem 100% digital? É claro Pois a Claro TV Tem a melhor programação para você E indiscutivelmente o menor valor A partir de 39,90 mensais Você tem mais de 80 canais à sua disposição Por isso que a concorrência se preocupa Porque não tem coisa igual 39,90 mensais por mais de 80 canais Só a Claro TV tem para te oferecer A gente tem também outros planos Como o Essencial, por exemplo Que você paga apenas 10 reais a mais Ou seja, você vai deixar de pagar 39,90 Passa a pagar 49,90 mensais E aumentam 20 canais Você vai ter 101 canais Só 50 centavos cada canal É, mais ou menos isso Acho que até menos um pouquinho Então não perde mais tempo não 49,90 no plano Essencial A gente tem o Claro Fixo Que você só paga se ligar Não ligou para ninguém Final do mês Zero contas Zero instalação Zero adesão É tudo grácio Esse aqui é o aparelho do Claro Fixo Esse é o bom, viu? Isso Você assinando A partir do plano Essencial Você ganha o aparelho também Com identificador de chamadas A partir do plano Essencial E tem aí a camisa do seu time Que na hora que você assina Não é sorteio Você ganha na hora Ligou, assinou, ganhou Ligou, assinou, ganhou Então não perde mais tempo não O telefone é 31-23-11-30 Repita Super fácil 31-23-11-30 Esse é o número que você vai ligar Vai fazer sua assinatura Vai ter a melhor programação Canais de telefone grátis Por 30 dias Se eu for falar aqui A gente vai levar o seu programa inteiro Só falando das informações que a Claro tem Ela vai falando de coisa boa Pode falar Então vamos falar de coisa boa 31-23-11-30 Esse é o número que você vai ligar Liga agora Não perde tempo não Corre Não tem como ligar agora Anota Liga daqui a pouco A Claro está lá com toda a sua equipe Para ela atender da melhor maneira possível 31-23-11-30 A programação para a sua família inteirinha E amanhã eu estou de volta É claro Obrigadão Até amanhã Faça finga Estão botando a idade de você Vamos para o intervalo rapidinho E na volta Você vai ver Homicídio em Santa Rita O corpo foi encontrado por um cachorro Hoje pela manhã Na mesma cidade O rapaz foi preso Com um revólver calibre 38 Fique com a gente Com a Aquina Clube Volta Já No feirão de fábrica Armazém Paraíba Tem lavadora Electrolux Com IPI reduzido Só 12 de 69,90 A lavadora latina Fica por 12 de 16,90 Fogão Seis Bocas Esmaltec Só 12 de 35,90 E a geladeira Continental Com redução de IPI Baixão para 12 de 68,90 Só 12 de 68,90 Grandes marcas com os menores preços Só no feirão de fábrica Do Armazém Paraíba Eu quero convidar você A participar da Cruzada Verdade e Vida No próximo dia 7 de julho O nosso tema será Em Jesus Cristo Há esperança para você Este evento Será no Espaço Gospel Que fica na Avenida Senador Rui Carneiro 1130 No bairro Brisamar Em João Pessoa Na Paraíba Isto a partir Das 7 e meia da noite Eu espero por você Venha para a Casa Decor E decore sua casa Com o que há de melhor Esse sofá Manes Retrátil Baixou E você leva Com parcelas De 185 mensais Há que Routinique De 790 Baixou Para 540 Casa Decor Epitácio Estrada de Cabedelo Fazemos parte do dia a dia da cidade No momento em que os olhos estão voltados para a vida política Nosso DNA fala mais alto A TV Clube sai na frente Toda segunda você acompanha Ban de Eleições 2012 Em debate Os problemas e as soluções para a cidade O desafio do novo prefeito O questionamento da população Análises e pesquisas Ban de Eleições 2012 Toda segunda Logo após o CQC Tá na clube? Tá bom demais! Estamos de volta com Aqui na Clube Aqui na nossa TV Clube Band Canal 10 de João Pessoa Canal 7 Tem Campina Grande Um abraço Muito apertado A todos aí da Rainha da Borburema Que acompanham o nosso programa Tá certo? E vamos aqui começar Aliás, interação no Twitter Estou cheio de abraços para mandar Começar logo aqui Mandando um abraço Para o Gilvão Ferreira Dona Pedrina E João Vitor Lá do Mário Andreasa Que estão assistindo o nosso programa Um abraço para vocês E o Gilvão faz um apelo Ele quer o celular Você aí que conheceu o Gilvão Leva o celular para ele Viu que o bicho ainda precisa do telefone Está ligando o telefone dos outros Gilvão Eu só não posso mandar o meu Porque o meu É daquele que tem internet, né? Ai! É, posso mandar o meu Porque o meu é do bom Mas alguém que tiver um Mande para você E ainda um abraço Para Gilson Pareia E o pessoal do Baie Notícias É um site que está bombando, viu? Está pipocando aí Na cidade de Baie Aqui no Twitter Caio Lucas Está dizendo aqui Manda um alô Caio Lucas Está mandado, Caio Um alô para você Um abraço E o Ricardo de Cabedelo Eita, mulher Você tem que disse o palavrão Mas não vou dizer não Vitor Freitas A família de seu Sandoval Peraí É ao vivo é isso mesmo Me engasguei E ainda um abraço para a Berg O presidente do Sindicato dos Corros De Santa Rita Está acompanhando o programa Pois é Um abraço aí Daqui a pouco tem mais abraços Está certo aqui no programa Parei Na tarde de ontem Na tarde de ontem A polícia civil de Guarabia Conseguiu prender o acusado De estuprar Uma senhora de 69 anos Na cidade de Mulungu O safado O agricultor Genival Vieira da Costa De 44 anos Ele estava escondido Na casa de familiares Na zona rural de Arassagir O crime aconteceu no mês passado De acordo com a polícia A senhora Maria Feliciano de Oliveira Foi ao velório do pai do tarado Que absurdo E na volta para casa A vítima aceitou carona Na moto do acusado Quando eles passaram por um trecho De pouco acesso O tarado parou a moto E iniciou um abuso contra idosa Começou a abusar da senhora Genival deve passar por exames Que comprovem o estupro Mas vai responder o processo Em liberdade Já que não houve flagrante Mas rapaz Se for esse cara mesmo Já pensou Que cara safado Se for ele Rapaz A mulher é pro velório Do pai dele É uma ceboda rapaz Se for ele É cebosíssima Se for esse cara Tem que lavar a alma dele Com água sanitária Para ver se ela fica cebosa ainda Porque rapaz É muita maldade É muita ruindade Do coração do cara A senhorinha rapaz Pegou uma carona Com ele na moto Se foi ele Prestem bem atenção Se foi ele É um nojento O cara fazendo E a bichinha ficou calada Até agora Faz mais de um mês E pegaram ele escondido Em Araçají É o que eu digo Na hora de fazer O que não presta O cara é machão O cara bota pra lascar Não é? Ele derruba Deus e o mundo Agora Quando a polícia Chega Aí o cara fica frouxo Tem nada a ver O cara se transforma Na frente da polícia Batatinha O cara Na frente do povo Quando a polícia não tá O cara faz e acontece Ele é o cão do sétimo livro Agora Quando eu escuto Uma sirene da polícia Ele se transforma Aí o cara fica frouxo Fica com medo Veste um assal E rebola Quando a polícia chega Aí o cara fica com medo Isso me leve Por favor Eu faço o que o senhor quiser Vai Eu posso falar isso Não Isso não acaba Com o meu cartão Virem os toques Nesse celular daí Rapaz de 20 anos de idade Foi devido por homens Do sétimo batalhão De Santa Rita Com o revólver Calibre 38 Ao delegado Ele disse que andava armado Porque já tinha perdido Dois irmãos Por conta Do tráfico de drogas Aqui na TV Estamos na sexta delegacia Distrital Em Santa Rita Onde um jovem De 21 anos Foi preso Com o revólver Calibre 38 Quem dá maiores informações Sobre esta ocorrência É o sargento Rodrigo Aqui do sétimo batalhão Sargento A gente conversou Com o acusado O Eccleston de Oliveira Da Marcena de 21 anos E ele Diz que era pra ele se defender Que ele comprou na feira a arma Mas isso é ilegal Ele alega que já teve Dois irmãos Que foram assassinados E por conta Desse fato Acontecido com os dois irmãos Ele Já também Já foi ameaçado Então ele Pra se defender O que Eu considero Que não há justificativa Dessa forma Ele adquiriu Essa arma de fogo Segundo ele A desculpa é de sempre O local Sempre é uma feira livre E passou Obrigado Obrigado Obrigado